Olá, muito bom dia pra você. Está começando o Bom Dia Assembleia desta quinta-feira, hoje dia 27 de fevereiro de 2020. Vamos aos destaques desta edição. Primeiro caso de coronavírus no Brasil é confirmado e o Ministério da Saúde anuncia medidas de proteção para os estados. Nós vamos iniciar pelo estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, mas todos os estados receberão equipamentos de proteção. Dados da Polícia Militar revelam o carnaval menos violento no Piauí. Sancionada a lei que isenta educadores físicos de cobrança de taxas em academias. Ela proíbe que as academias cobrem taxas sobre o trabalho dos personagens. E ainda saiba como foi a partida entre Flamengo e Piauí pelo campeonato piauiense. A lei de autoria do deputado Márden Mineses, que proíbe as academias de cobrarem taxas aos profissionais particulares de educação física, já está em vigor no Piauí. A medida vai beneficiar também o consumidor que usufruir do serviço do personal trainer. Dan Ventura é personal trainer há seis anos e nesse tempo como profissional de educação física, muitas vezes ele afirma já ter sido prejudicado com cobranças de taxas por parte das academias para realizar os treinos com os alunos. Sempre achei injusto essa cobrança, porque a gente só tem a somar com as academias que nós atendemos, desde que a responsabilidade do aluno que nós atendemos é da nossa parte como profissional de educação física, no que abrange a questão do treinamento em si. E por parte dessa taxa, às vezes nós acabamos que temos que ou cobrar um valor a mais, ou até não fechando o contrato com os alunos que nos procuram, por ficar uma questão inviável, questão do valor. Uma lei de autoria do deputado estadual Mar de Menezes, já sancionada pelo governador Wellington Dias, agora permite ao personal trainer o acesso gratuito às academias de ginástica, sem qualquer cobrança de taxas para os profissionais. Essa lei, ela cria dispositivos que regulam a relação a academias profissionais de educação física, personagens, trainers também, e ela impede, ela proíbe que as academias cobrem taxas sobre o trabalho dos personagens. O consumidor não estará pagando uma espécie de dupla mensalidade, porque da forma como estava acontecendo, algumas academias ao cobrarem taxas dos personagens, é como se o cidadão estivesse pagando a mensalidade da academia e ainda pagando uma outra mensalidade de forma informal, através dessas taxas que, claro, sendo os profissionais de educação física cobrados pelas academias, esse valor estava sendo repassado ao consumidor. Então, nós estamos protegendo os consumidores, de um modo geral, os profissionais de educação física e estabelecendo critérios para essa relação entre as academias, entre os personagens, os professores, em relação a essa que será fiscalizada e acompanhada pelo CREF. A fiscalização do cumprimento da nova lei será feita pelo Conselho Regional de Educação Física e, na avaliação do CREF, o acesso gratuito do personal às academias representa um benefício para os profissionais e para a população. Todos ganham com essa lei. Primeiro, ela está visando regulamentar essa relação entre a pessoa jurídica da academia e a pessoa física do personal. Então, essa é uma regulamentação, exigência de um contrato e você, nesse contrato, dizer quais são os deveres e direitos de cada uma das partes. Então, primeiro, isso melhora para os dois termos de relação. A ideia é que o personal e o cliente da academia façam a denúncia na ouvidoria do CREF, no site cref15.org.br. Tem lá, você se identifica, mas bem claro, fica em sigilo. E você dando, e vai o CREF junto com o PROCON investigar isso e, caso haja, a própria lei já permite e já está previsto multas à academia e fratura. Este ano serão realizadas as eleições municipais e o eleitor que estiver com pendências com a justiça eleitoral deve ficar atento ao prazo para regularizar sua situação. Caso contrário, pode perder alguns direitos. As pessoas que vão votar nas eleições em outubro devem estar atentas ao prazo de regularização do título de eleitor, que é o dia 6 de maio. Essa data limite serve para que a justiça eleitoral tenha um retrato fiel do eleitorado brasileiro. No processo eleitoral, como um todo, o eleitor é a pessoa mais importante. Só ele pode votar e só ele pode ser votado. Para que ele exercite inicialmente o direito de voto e o direito de ser votado, ele precisa estar, regular com as suas obrigações eleitorais. Especificamente no município de Teresina, além da central de atendimento ao eleitor no fórum eleitoral, situado na Avenida Marechal, Castelo Branco, disponibiliza ao Tribunal Regional Eleitoral outros postos de atendimento. No Shopping Puti, o Shopping do Automol na Jão 23. Na Jão 23, além do cartório móvel que o TRE disponibiliza para o eleitorado regularizar a sua situação eleitoral e que posteriormente deverá divulgar um calendário e um cronograma de atendimento pelos bairros pelo cartório móvel. Não espere chegar ao dia 6 para buscar de última hora. Por certo, enfrentará filas desnecessárias. Caso as pendências com a justiça eleitoral não sejam regularizadas até o prazo, o eleitor pode ter alguns direitos suspensos. Sem o título de eleitor em dias, o cidadão é obstado de existar diversos direitos. Ele não pode concorrer em concursos públicos, ele não pode inscrever-se ou matricular-se em instituições públicas de ensino superior. Será privado de receber subsídios decorrentes de cargos e empregos públicos, enfim, uma série de outros direitos. Você também fica por dentro das notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, pelo endereço TV Assembleia P. E a seguir, Lar de Maria completa 20 anos de serviços prestados a crianças com câncer. A nossa entrevista desta semana no seu programa Personalidade Piauí é com o comunicador piauiense José Gomes de Oliveira, o galego. Olha, a entrevista está imperdível, você vai conhecer um pouco mais da vida pessoal, da vida profissional deste grande piauiense. Galego é o entrevistado desta semana do seu programa Personalidade Piauí. Eu conto com a sua audiência e até lá. Olha, gente, eu convido para você acompanhar a nossa entrevista aqui na peça Malibá de Piauí. É uma entrevista que, com certeza, eu vou guardar para o resto da minha vida. Eu espero contar com você, meu querido telespectador. Vamos falar agora de saúde? A radiação solar e iluminação artificial são alguns fatores que podem manchar a pele, principalmente o rosto. Por isso, algumas medidas de proteção são essenciais para mantê-la limpa e saudável. A rotina na preparação da pele de Crisia é sempre a mesma. Limpeza, aplicação de tônicos e muitos cremes. Tudo para garantir a saúde e proteção da pele do rosto. A preocupação é tanta que a universitária faz um verdadeiro ritual para fugir de qualquer cravo ou espinha. Por uma vontade e necessidade de estar cuidando mais do cabelo, porque eu uso cabelo colorido, eu fui acompanhando alguns perfis nas redes sociais de pessoas que falavam desses cuidados e elas também falavam de cuidados com a pele. E aí eu fui também me interessando pelo assunto, vendo o que dava para adequar para a minha rotina, questão também dos produtos que seriam mais baratos, que dava para usar, porque como universitária a gente nem sempre tem tanto dinheiro, mas também alguns produtos mais caros que poderiam valer a pena investir. E assim como a universitária, muita gente tem dado atenção de sobra para essa parte do corpo, que via de regra, precisa sim de proteção tanto química quanto da utilização de acessórios, como guarda-sol, chapéu e óculos de sol, para evitar os riscos da exposição excessiva à radiação solar. Eu tenho vários produtos, às vezes das mesmas etapas, porque aí eu fico diversificando. Eu fui percebendo que para a minha pele funcionava melhor eu utilizar os produtos seguindo os passos corretos, mas nem sempre os mesmos produtos. Então, primeiro eu vou limpar a pele, se estiver maquiada vai demaquilar, aí pode ser água micelar ou algum outro produto próprio. Depois disso, tem o passo de tonificar a pele, pode ser o tônico adstringente ou hidratante, vai depender de como eu sinta que esteja a minha pele naquele momento. E aí, após isso, vem o passo de utilizar um sérum. O dermatologista também chama atenção para a necessidade de hidratação e a adoção de uma alimentação natural, prática que se revela eficaz na obtenção de uma pele mais saudável. E dá dicas. A pessoa deve usar todos os dias um protetor solar adequado para a pele dela, esse protetor deve ser reaplicado a cada três horas se ela estiver exposta ao sol. Os de guarda-sóis, os de chapéus, os de óculos escuros, roupas que protejam mais, isso é muito importante e complementa o uso do protetor solar adequado. A gente também tem que ter cuidados, outros cuidados. Por exemplo, um fator que é muito importante, que hoje se discute muito, é exatamente o papel da poluição na pele. Então, a gente sabe hoje em dia que isso pode provocar tantos problemas de saúde na pele, como, inclusive, prejudicar do ponto de vista estético a pele. O Lar de Maria, instituição que abriga crianças em tratamento contra o câncer, está comemorando 20 anos de funcionamento. E os bons resultados no auxílio às famílias também são motivos de comemoração. Uma luta intensa, diária e de esperança como aliada. Assim, é o dia a dia de famílias com crianças e adolescentes portadores de algum tipo de câncer. Maria de Jesus é mãe do pequeno Davi, de dois anos. É natural de Cocal dos Alves. Descobriu há sete meses um tumor que é considerado raro. E vieram ao consulta à Teresina e ainda hoje estão em tratamento. O Davi, nós tínhamos ele bom em casa. Ele corria, falava tudo. Ele começou com um toxicólogo. Ele disse, mamãe, o pescoço dói. Aí nós o levemos para o médico lá no nosso lugar. E eles disseram que era um simptocicólogo. Nós fomos em Parnaíba também e disseram que era só um simptocicólogo. Não era nada. Passaram só um anti-inflamatório e fisioterapia. Aí nós passemos com ele 15 dias em casa. Aí eu vi ele perdendo o movimento dos braços. Não tinha força mais de levantar os bracinhos. Aí eu disse, não, não é mais toxicólogo mais não. Aí nós trouxemos ele aqui para a Teresina. Aí foi descoberto que ele tinha um tumor na medula. Ele perdeu todo o movimento. Ele não tinha, usava traque. Hoje ele já está se mexendo, já está segurando o pescoço. Tirou a traque, já está falando, já está comendo por a boquinha dele. Mas hoje ele está bem. Graças a Deus está só fazendo tratamento. Já ferrar e rádio, está fazendo as quimioterapias. Uma das barreiras encontradas pelas famílias é a continuidade no tratamento, principalmente para quem é do interior do estado. Há 20 anos atrás, 74% das crianças que vinham se tratar de câncer aqui em Teresina, elas desistiam. E a presidente, Carmen Lúcia, na época, no ano de 2000, fez visita a algumas casas de apoio, sentindo a necessidade de ter uma aqui em Teresina, pelo número enorme de desistência, que a gente sabia o porquê. Então, foi quando foi inaugurado o primeiro Lar de Maria, na rua Olavo Bilac. E de lá para cá, esse número só teve a cair. Hoje nós temos menos de 5% de desistência no tratamento do câncer infanto-juvenil. E sabemos que as causas da desistência não são mais a falta de local para ficar, de condição financeira para dar continuidade ao tratamento aqui em Teresina. São outros motivos. Aqui, na estrutura da casa, são encontrados dormitórios, refeitórios, área de lazer e também consultórios odontológicos e espaços para fisioterapia. A casa vive de ajuda, mantida pela Rede Feminina de Combate ao Câncer e também com a ação de muitos voluntários. Para manter a sede e o Lar de Maria, a Rede Feminina de Combate ao Câncer mantém uma campanha permanente de doações e atividades que incentivem a manutenção dos vários projetos da casa. O câncer é uma doença que não é só aquela criança e aquela mãe que estão aqui que são afetadas. É toda uma família, todo um conjunto. Então, nós voluntárias, nós passamos a ser a família desse paciente quando chega aqui em Teresina. Nós acompanhamos aqui no Lar de Maria, mas também no hospital. Então, é uma família que esse paciente adquire aqui em Teresina. Então, é gratificante você não só ajudar financeiramente, mas também se sentir parte da vida daquela criança, daquela família quando ela chega aqui em Teresina. Para o tratamento, não é só a quimioterapia, a radioterapia, que é importante para o câncer, para quem tem câncer. Esse acolhimento, o amor, o carinho, estar perto é também um medicamento eficaz no tratamento do câncer. Maria de Jesus hoje já mostra um pequeno sorriso quando vê a melhora do pequeno Davi. E agradece o trabalho da rede feminina, pois sem o Lar de Maria, sua família não teria condições de dar continuidade ao tratamento. Aqui é um lugar próprio para as crianças, um lugar limpo, grande. Tem todos os tipos de comida que eles precisam, aqui é muito bom. Ainda bem que tem o Lar de Maria para ajudar a gente. Nós só temos de agradecer a elas, né, porque faz trabalho de voluntário. Os pessoal também que doam as coisas, porque aqui só vivem de doação. Que não, só doação, agradecer muito essas pessoas que doam, essas pessoas que fazem voluntário. É só de agradecer. E a gente segue falando de saúde. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou medidas para a prevenção do coronavírus em todos os estados brasileiros. O anúncio foi feito ontem, depois da confirmação do primeiro caso da doença no Brasil. Um homem de 61 anos de idade que viajou para a Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. No quesito atenção à saúde, entre nós decretarmos aquela situação de emergência de interesse nacional, algumas medidas já foram tomadas antevendo diferentes cenários. A primeira foi a aquisição de equipamentos de proteção individual, máscaras, insumos, aonde nós estamos agora descentralizando para os estados. Logicamente, o estado de São Paulo, nós fizemos o cálculo por população, então nós vamos iniciar pelo estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, mas todos os estados receberão equipamentos de proteção individual. Também fizemos o processo de licitação de equipamentos de ventilação, de suporte de ventilação, de aparelhos de CTI, para que, se tivermos pressão sobre o sistema de leitos de cuidado intensivo, possamos rapidamente, fizemos a licitação para alugar, conforme a nossa necessidade, de mil leitos de CTI, caso haja necessidade. Se não precisarmos utilizar, não teremos esse gasto. Fizemos a reunião com o Conselho Federal de Medicina e com a Sociedade Brasileira de Doenças Infecciosas, a DIP, para vermos quais os insumos, quais são os medicamentos, o que é que é o arsenal solicitado por esses profissionais para, eventualmente, o arsenal é basicamente um arsenal de suporte, não existe um medicamento específico, mas alguns medicamentos e alguns insumos que são solicitados vão ser devidamente, já temos em estoque, mas serão devidamente abastecidos. No que diz respeito a medidas, que o Carnaval, teve o Carnaval, a nossa preocupação sempre foi as pessoas saírem do Brasil, porque aqui as pessoas estão dentro de um bioma em equilíbrio, já existem a comunicação e o volume de anticorpos próprios do nosso ecossistema. Essa pessoa que foi para a Itália, totalmente fora da faixa etária de Carnaval, um homem de 60 anos, volta, faz o seu quadro infeccioso. O mundo não tem fronteiras. Também me perguntaram por que não fecha, não existe isso, daí não tem eficácia nenhuma, é uma gripe, nós vamos ter que atravessar, é mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar, das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. Como todo vírus, a medida mais eficaz, a medida de melhor controle por etapas, nessa primeira agora, é nós termos agilidade, que é essa agilidade que aqui a gente reconhece e parabeniza o Hospital Albert Einstein. Entrou, pensou na possibilidade do vírus, colocou na sala apropriada, coletou o material, rodou o painel, rodou a PCR, fechou o diagnóstico, comunicou a notificação, disparou todo um sistema de vigilância, foi para a Dolph Lutz, que rodou o material, concluiu a contraprova. Então, o sistema brasileiro respondeu com muita agilidade e muito profissionalismo. Aproveito aqui para dar os parabéns ao Hospital Albert Einstein, pela maneira profissional com que conduziu o caso. O caminho de diagnóstico é esse que nós vamos utilizar, um padrão de comunicação, então a gente deve aumentar agora, por conta da população, aumentar o padrão de comunicação sobre a doença, a gente deve veicular para que as pessoas saibam, olha, isso é uma gripe, isso acontece assim, se previne assim, como se proceder, algumas medidas adicionais em relação às portas de aeroportos, para se utilizar de mecanismos de internet, a gente deve concluir agora o aplicativo, onde cada um que chegar ao Brasil, baixa o aplicativo, e ali ele vai receber o nível completo de orientações. Esses pacientes, quando estão no período de incumbação, são assintomáticos, não há como... a pessoa pode estar com vírus sem febre, sem tosse, sem absolutamente nada, então não existe eficácia, nenhum país do mundo está usando em escala eficácia em relação à testagem de temperaturas, esse tipo de coisa. Não dá para se fazer medidas restritivas, o mundo é um mundo global, é um mundo conectado, então nós iremos atravessar, analisando agora com os pesquisadores brasileiros, com os epidemiologistas brasileiros, qual é o comportamento desse vírus num país tropical no momento que nós estamos. O nosso inverno se avizinha, a nossa região sul do Brasil é a região que costuma ter o maior número de casos respiratórios, foi assim na época do H1N1, Rio Grande do Sul foi o estado que teve o maior número de casos, o maior número de óbitos, então a gente deve já estruturar o laboratório do Rio Grande do Sul para que ele possa processar esses exames lá na região sul. Lá também, no Rio Grande do Sul, existe um plano de contingência onde a gente tem recursos muito interessantes para serem utilizados, caso sejam necessários. A gente teve agora, vai ter a inauguração do novo hospital de clínicas, que tem um número muito grande de leitos de CTI, que estão, a parte está toda construída, se tiver necessidade, os ativaremos, se não tiver, inauguraremos progressivamente, de acordo com a evolução dos casos. Temos o teste rápido, que é esse teste para PCR, já sendo feito, o Ministério da Saúde já adquiriu, junto a Fiocruz, para que a gente possa ter uma rapidez muito maior no número de fechamento de casos por critério laboratorial. Lembrando que aquilo que mostrou ali, você faz o diagnóstico por PCR, RT, essa fase que a gente está, até você ter um número de casos X que você confirme, olha, tem o vírus, o vírus está em transmissão sustentável. A gente não mantém sistematicamente 10 mil, 15 mil. O recomendado são 100 casos positivos de PCR, você já pode começar a fazer por nexo causal e depois trabalhar com amostragem. Então, isso são cenários que a gente vem desenhando, a gente vem trabalhando. O nosso sistema é um sistema que já passou por epidemias respiratórias graves. A H1N1, com certeza, foi uma epidemia com um perfil mais grave do que essa que se apresenta agora. pegava basicamente jovens, pegava gestantes, foi uma situação de profundo estresse no sistema. Essa daqui, praticamente, na grande margem de escopo da população brasileira, ela tem um comportamento... O Brasil não é um país de concentração tão alta em idosos como são esses países europeus. E nós vamos atravessar, com certeza, nós vamos passar por essa situação e aguardando, investindo em pesquisa, em ciência e em clareza de informação. E olha, não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook e pelo TV Alep.Oficial. E a seguir, Polícia Militar faz balanço da Operação Carnaval no Piauí. O meu dia a dia começa muito cedo. Começa às seis da manhã, quando eu chego na TV. A gente tem toda a preparação do estúdio para que o jornal, o Bom Dia Assembleia, entre no ar às sete da manhã. E a gente procura sempre colocar os melhores ângulos para que os nossos apresentadores tenham o melhor jeito de se comunicar com o público. Eu gosto muito do programa Cena Aberta, eu gosto do Ver Ouvir e Sentir, que é um programa do Chico Costa, que eu também gosto bastante. Eu gosto principalmente de ver as coisas que eu faço, porque a gente vendo as coisas que a gente faz, a gente pode se policiar e tentar fazer sempre o melhor. Meu nome é Marques Filho, eu sou repórter cinematográfico da TV Assembleia. Eu assisto TV Assembleia. A Polícia Militar do Piauí divulgou o balanço da Operação Carnaval realizada durante os quatro dias de festa em todo o estado. Os dados revelam a queda no número de crimes se comparado aos anos anteriores. 250 policiais militares foram enviados para dez municípios durante a Operação Carnaval 2020. O efetivo reforçou o policiamento garantido mais tranquilidade aos foliões em cidades como Parnaíba, Luiz Correia, Pedro II, Água Branca, Floriano, Barras e Bocaina. Trabalho com muita antecedência, porque sabe que é um período realmente muito forte aqui de festa em todo o estado do Piauí, como é no Brasil também. Mas organizamos tudo com muita antecedência, desde as prévias ocorreram aqui na capital, como foi, por exemplo, aqui o Coço, um evento muito grande, já faz parte do calendário aqui do estado do Piauí e da capital. Empregamos aí ao todo mais de mil policiais na escala de serviço. Em todos os eventos foram, salvo engano, 284 eventos que nós elaboramos policiamento para estar presente nesses locais. Desde o Coço, como falei, e também as outras prévias, blocos de carnaval que tiveram aqui na capital, como o capote, o pinto, a vaca atolada, enfim, tantos eventos ocorreram aqui nos bairros de Teresina e também em todo o interior do estado. Mandamos reforço para dez municípios, aqueles municípios onde o carnaval é mais intenso, quase meio milhão de reais gasto com diárias e com operações planejadas, que é aquela operação que é paga na folga do policial. Ocorreram, em média, 284 eventos em todo o estado. Na capital, cerca de 82. Foram registrados oito homicídios, sendo três em Teresina e cinco no interior do estado. 53 veículos com registro de roubo foram recuperados. O comandante da Polícia Militar do estado do Piauí, Coronel Lindomar Castilho, explica que os crimes violentos, apesar de terem sido registrados durante o período do carnaval, não tiveram relação com a festa em si e nem ocorreram em locais onde os foliões se reuniam, como os bloquinhos e shows. Foram casos, de acordo com ele, isolados. Esses homicídios, a tônica dele é mais a bebedeira, também ciúme que envolve muitas dessas pessoas envolvidas. A gente não tem nada realmente relacionado a algo mais grave dentro do corredor da folia. Cita aqui, por exemplo, o carro de Esperantino, de Jibuéis, um no norte, outro no sul do estado, que houve homicídio, mas motivado por brigas exatamente relacionadas à bebedeira e à ciúmeira. O carnaval 2020 foi bastante tranquilo se comparado com o do ano passado. Nós percebemos assim já de cara que foi um carnaval realmente muito mais tranquilo do que foi em anos anteriores. Você tem uma ideia, em anos anteriores aqui no estado, aqui na capital, sabe que os disparos de arma de fogo em blocos de carnaval, em locais realmente mais fechados, e nós organizamos melhor isso com as pessoas que estavam à frente, os organizadores dos eventos, não tiveram nenhum resisto dessa natureza aqui na capital, nem no estado, né? Então, são realmente um indicativo de que, de fato, o carnaval foi um período realmente tranquilo aqui no Piauí, por isso eu quero agradecer a cada um que colaborou para que esse fato ocorresse aqui no estado. Agora, é nos programar para outros desafios que nós temos durante o ano, com certeza aí muitos outros virão. Já está em vigor a lei que obriga a sinalização em braile, nas vias públicas em Teresina. Quem traz mais informações é o repórter Bartolomeu Almeida. Bom dia para você, Bartolomeu. Bom dia para você, Juliana, Aré Leão. Bom dia para o nosso telespectador, para toda a equipe aí do bairro Monte Castelo, no nosso estúdio. Olha, Juliana, esta lei foi aprovada no ano passado pela Câmara Municipal de Teresina. Ela foi sancionada no mês de fevereiro, agora em fevereiro, e foi publicada no último dia 20 deste mês. Nós vamos entrevistar a autora, então, desta proposição, a vereadora Cida Santiago, do PSD. Vereadora, um bom dia para a senhora. Bom dia a todos. É com muita alegria que nós recebemos a ascensão do prefeito municipal, nessa lei que é tão importante para a pessoa com deficiência visual. E, então, resumidamente, o que é que a lei vai contribuir, então, para melhorar a acessibilidade destas pessoas, especialmente aqui diante do trânsito caótico aqui da capital do Piauí? Certo. Nós sabemos que hoje a acessibilidade, a principal é atitudinal. Então, o que nós queremos é que essa lei possa realmente vigorar de uma forma, com uma força muito grande. A pessoa com deficiência visual, ela precisa muito dessa sinalização em braile. E o que dita essa lei é justamente isso, que a sinalização aconteça, principalmente, nesse plano piloto, que é o centro. Primeiramente, no centro, para poder se expandir em toda a nossa capital, nas vias públicas, nas paradas de ônibus, e também que esteja de acordo com a própria ABNT. Que essa lei seja uma lei que, de fato, venha a vigorar, porque a pessoa com deficiência necessita uma solicitação de algumas pessoas com deficiência visual que foram até o nosso gabinete e solicitaram. Certo. A lei prevê ter um prazo, então, de instalação desta sinalização aqui na capital? Ela já é para iniciar com todo vigor, né? Nesse sentido, nós já estaremos fazendo uma reunião com a S-Trans para, de fato, saber a proporcionalidade dessa lei e também a forma como a própria S-Trans vai estar trabalhando a sinalização. Já tem alguma coisa de sinalização de braile aqui na capital? Não, Bartolomeu, nós... A pessoa com deficiência visual, ela tem que, de fato, ir de acordo com o que realmente a capital oferece. Nós ainda estamos engatinhando nessa questão de poder realmente dar essa acessibilidade. Tem a acessibilidade arquitetônica, tem a... Como eu coloquei, a principal é a atitudinal, porque vai depender muito das pessoas, tanto do poder público em poder realmente fazer vigorar a lei, como também das pessoas que, infelizmente, ultrapassam o direito do outro e a pessoa com deficiência visual, às vezes, fica à mercê de uma sinalização que não existe. Então, a lei prevê a instalação inicial dessa sinalização em braile no centro de Teresina e o restante da cidade. Quando será contemplado, vereadora? Eu acredito que a Prefeitura Municipal de Teresina vai estar dando essa proporcionalidade em toda a capital mediante a intensidade aqui no centro da cidade, principalmente nas regiões onde existem escolas que oferecem um trabalho voltado à pessoa com deficiência visual. Então, eu acredito que nos dois anos nós estaremos nessa... A capital já tenha recebido toda a lei de uma forma muito mais efetiva. E o que mais a senhora pensa, então, para melhorar a acessibilidade das pessoas? Nós sabemos que o Estado do Piauí tem um alto índice de pessoas com algum tipo de deficiência. Sabemos que a acessibilidade ainda é uma dificuldade. O que o seu mandato ainda pensa, então, no sentido de melhorar a acessibilidade para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência? Nós já temos várias leis que englobam também a pessoa com deficiência visual. Já temos também emendas parlamentares que já deu também algum acesso, como a questão do próprio ônibus para a CEP, que já foi uma emenda parlamentar nossa, de nossa autoria. Então, voltada para a pessoa com deficiência, nós temos várias leis, até porque eu sou uma pessoa com deficiência e sei realmente da necessidade que é de nós estarmos trabalhando essas questões. Então, nós estamos aqui para poder servir naquilo que é demanda da própria CEP da pessoa com deficiência visual. Certo. E qual a avaliação que a Sera faz de uma maneira geral do trânsito aqui da capital do Piauí e da acessibilidade de uma maneira geral aqui em Teresina? Nós temos que trabalhar muito, muito mesmo. infelizmente, principalmente a questão da acessibilidade atitudinal, como eu coloquei, quando você coloca um carro, um veículo, num local onde é uma acessibilidade para cadeirante, já é uma forma de nós termos que fazer uma avaliação, até que ponto eu estou realmente sendo educado para poder fazer com que aquela vaga não seja ocupada por qualquer pessoa. Se ela está lá, é para ser ocupada por um idoso ou por algum cadeirante, acessibilidade para que se possa passar os pisos podotáticos. Então, tudo isso precisa ser muito melhorado na nossa capital. Tem algumas coisas que foram realizadas, mas ainda precisa melhorar muito. Nós estamos aqui diante de uma via movimentada, que é a Avenida Marachal, Castelo Branco. Inclusive, tem um grande fluxo de pessoas aqui para a Assembleia, ali na própria Câmara Municipal. Como é que a senhora analisa a acessibilidade aqui nesta área? Olha, eu acredito que a pessoa com deficiência, ela tem dificuldades até de transitar nos poderes que é próprio do povo. E é necessário que os próprios poderes se unam, porque essas duas casas, tanto a Assembleia Legislativa como a Câmara Municipal, há um fluxo muito grande também de pessoas que vêm realmente procurar os nossos parlamentares para poder até também indicar algumas leis. e eles não conseguem, às vezes, chegar até essas casas por conta da dificuldade de acessibilidade. Outro dia, uma pessoa com deficiência nas mãos, ela estava com dificuldade de abrir o banheiro, a porta do banheiro, por conta da maceneta. Então, são N coisas, às vezes, coisas pequenas para nós, mas são coisas valiosas para quem tem uma deficiência. É necessário, dentro dessa interação, saber o que é melhor também para todos. Não é só para aqueles que se colocam como normais, mas para todos nós que temos deficiência, às vezes, o que é bom para você não é bom para mim. A senhora fala, então, nesse projeto de instalação de sinais em linguagem braile. Nós temos também necessidade de sinais sonoros para as pessoas com algum tipo de deficiência. Como é que a senhora avalia também esse outro ponto? Nós já fizemos também essa solicitação de sinais sonoros também, até a pedido de algumas pessoas com deficiência. E é importante. Eu acredito que uma cidade de progresso é uma cidade que dá acessibilidade para todos. E é isso que nós estamos realmente a fazer na Câmara Municipal de Teresina, gerando leis que possam ser em benefício do nosso povo. Certo. Vereadora, hoje é quinta-feira, um dia pós-carnaval. O que é que a senhora tem de atividade? A Câmara Municipal retornando às atividades. O que é que ainda tem ainda aqui para frente? O ano dizem que está apenas começando. Em relação à sua atividade de vereadora aqui em Teresina, o que é que a senhora gostaria de levar para os nossos telespectadores? Daqui a pouco nós estaremos na Casa Episcopal, já no lançamento da nossa campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade-vida, dom e compromisso, voltado até também para a vida de irmã Dulce, da Santa Irmã Dulce, Dulce dos Pobres. E nós temos como compromisso de gerar vida para as pessoas. Eu acredito que a nossa presença na sociedade precisa ser uma presença que possa fazer a diferença. E, através dessa campanha da fraternidade que a Arquidiocese de Teresina e todo o Brasil lança, com esse intuito de chamar a atenção da importância para a vida e de termos compromisso com essa vida, tanto com a minha vida pessoal, como também a importância que nós temos que dar para a vida do outro. Então, daqui a pouco nós estaremos com o nosso arcebispo do Anjacinto, nesse lançamento. Ok, então. Muito obrigado pela entrevista, vereadora Cida Santiago. Muito obrigado, vereadora. E um bom dia para a senhora. Eu agradeço a todos vocês. Ok, então. Juliana, eu volto com você aí no nosso estúdio no bairro Monte Castelo. Tchau. Obrigada pelas informações, Bartolomeu. E olha, você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais. No Instagram, no endereço TVA Cibleia P. E a seguir, os melhores lances da sétima rodada do Campeonato Piauiense entre Flamengo e Piauí. E olha, você também fica por dentro da sétima rodada do Campeonato Piauiense entre Flamengo e Piauí. E aí? 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 Vamos falar agora de esporte. Porque o Flamengo e o Piauí se enfrentaram ontem no estádio Lindolfo Monteiro pela sétima rodada do campeonato piauiense. Uma partida acirrada e com muitos gols. Vamos conferir. E foi na tarde de quarta-feira de cinzas, com o céu aberto, muitas nuvens e torcida tímida, que o Flamengo encontrou o Piauizão vibrante em jogo válido pela sétima rodada do campeonato piauiense. E com pouco mais de três minutos, Levi de cabeça abriu para o enxugarrato. Piauí 1, Flamengo 0. E confirmando um jogo tenso que se anunciava depois de um corte duvidoso na área do Piauizão vibrante, penalidade marcada. Em cobrança de pênalti, índio pernambucano mandou a bola direto para o fundo do gol do Piauí. Empate em Lindolfi. Flamengo 1, Liauí 1. E o Piauizão vibrante sentiu o susto. Em campo tentou dominar a bola, mas viu o Leão trabalhar bem em jogadas ofensivas e tentar furar o bloqueio rubro-anil. Mesmo assim, fim de primeiro tempo com empate. E na volta do intervalo, mudança no Piauí com alteração. Zezinho no lugar de Rony. Em campo, o que se viu foram lances longos. Até que no perigo, Matheus Guedes cabeceou direto na trave. E no rebote, Zezinho desperdiçou mandando para fora. E depois de desperdiçar boas oportunidades no segundo tempo, o rubro-anil viu o atacante Levi em um dia inspirado bater cruzado e marcar mais jogo. Piauí 2, Flamengo 1. Em cobrança de falta perigosa, Zezinho manda forte e Daniel crava no fundo do gol do mais querido. 3-Piauí, 1-Flamengo. Em seguida, Lucas Bacela fez o seu diminuindo para o Leão. Fim de jogo. Piauí 3, Flamengo 2. Foi o primeiro passo. Vamos zerar o campeonato agora para nós. Vamos começar tudo de novo, né? Graças a Deus. Só agradecer a Deus que essa vitória veio. Demorou, mas veio. Ainda tem o segundo turno inteiro agora do campeonato para a gente tentar pontuar. Saídas não de rebaixamento e já pensar ali mais na frente. A gente veio trabalhando firme. E a gente sabia da necessidade dessa vitória. E graças a Deus fui feliz ali na raspada. E deu assistência e mais um gol para a gente ampliar o placar que nos ajudou a sair com a vitória. A gente trabalhou durante toda a semana, focado, muitas críticas. É normal. A gente tem um time, sempre eu falei, que é um time muito jovem. Eu acho que a diretoria, o torcedor, alguns simpatizantes do Piauí, sempre eu dizia, tenha calma que vai dar certo. A equipe está se encontrando. Nos jogos anteriores perdemos alguns jogos, que não era para nós termos perdidos. Exatamente pela idade deles, de alguns. Mas a equipe está de parabéns. Fez um grande jogo contra o Flamengo. Agora a gente focar só no quadril lá em Piripiri. A verdade é que a equipe não consegue encaixar a realidade do campeonato. Aqui tem que jogar 200%. Você não pode jogar dentro de um limite abaixo dessa possibilidade. Então, um time que, principalmente com o Flamengo, que tem a camisa, ele acaba não tendo produtividade diante de uma equipe com muita motivação. E não há uma qualidade grande para... A gente fez uma equipe dentro das possibilidades. E a equipe, se não tiver essa postura de encarar como encarou a primeira parte contra Picos, como a segunda parte de Parnaíba, você não vai ter isso. Então, a gente criou algumas oportunidades, chegou na frente, mas não consegue traduzir em gols. E isso acaba afetando psicologicamente a equipe. E a equipe acaba tendo um desgaste não só físico, também como emocional. E olha, a bola também rolou para o River e a América de Natal, que se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto foi no estádio Albertão. E os detalhes, quem traz é o repórter Bruno Paes. Segunda fase da Copa do Brasil entre River e a América de Natal, aqui no estádio Albertão, na noite dessa quarta-feira, fez com que os dois times duelassem de igual para igual. Logo no primeiro tempo, o River se mostrava atento, firme na jogada, mas foi o América que abriu o placar com o Johnny. Aí ele abriu o placar, fez 1x0. E aí então o River passou a gostar, mas o jogo foi para cima. Mas infelizmente aí o placar do primeiro tempo foi de 1x0. Já no segundo tempo, o River voltou com o mesmo gás, foi para cima, batalhou, lutou, botou pressão. O América aí ficou se defendendo, né? Fez o seu papel, mas foi o River que empatou com o Bacabal, deixando a torcida aí feliz, alegre, se emocionou. Mas infelizmente, ou felizmente, né, os dois times acabaram ficando no empate e foram decidindo os pênaltis, né? Na hora dos pênaltis, o River acabou desperdiçando dois gols, né? O América aí também desperdiçou um gol. Mas logo no finalzinho, o Romarinho não desperdiçou e fez o gol da vitória. Infelizmente o River sai da Copa do Brasil, infelizmente não ganha aí um milhão e meio, que certamente ajudaria bastante o time. Então, infelizmente aí, River perde e a América de Natal segue aí adiante na Copa do Brasil. Eu não tive nenhuma semana que eu não tivesse três jogos na semana. Então eu não tenho tempo para treinar. Se a gente tivesse tido tempo, não era para deixar esse jogo ter ido para a pênalti. Porque a gente estudou bem o adversário, um adversário que tem qualidades individuais, que tem um baita de um treinador. O Vilar é um cara que conhece como poucos o futebol brasileiro, o futebol do Nordeste principalmente. Mas, como toda equipe, tem virtudes e tem defeitos. E a gente trabalhou muito em cima de alguns defeitos. E no jogo a gente não conseguiu pôr em prática, ora pela imposição do adversário e ora por erros nossos. Então, jogo difícil, né? Até porque há pouco menos de um mês a gente veio aqui e tinha conseguido vencer o River. Então a gente sabia que tinha aquele gostinho de rivalidade. E acabou a vitória vindo nas penalidades. Eu acho que prevaleceu o Everton, que é um garoto da base que vem fazendo a diferença aí com um futuro muito promissor. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook e pelo TV Alep Ponto Oficial. E a seguir, celebração das cinzas marca o início da quaresma no Piauí. E a seguir, celebração das cinzas e até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Católicos participaram ontem da Messa de Cinzas, no bairro Vila Operária, zona norte de Teresina. A cerimônia abre a quaresma, período que representa para os católicos 40 dias de jejum e reflexão. O primeiro dia da quaresma no calendário dos católicos é marcado pela celebração da Missa de Cinzas. A tradição é mantida por gerações nas famílias. Carolina e Tiago fazem questão de trazer os filhos e manter viva a tradição católica da quarta-feira. Depois de brincar, a gente tem sempre que agradecer a Deus, não é? Em virtude de tanta violência já, a gente tem que fazer com que os nossos filhos já cresçam adorando a Deus sempre. Já vem dos meus pais também, né? Minha mãe é muito religiosa, muito católica, frequentante da igreja há muitos e muitos e longos anos. Ela canta nas missas, então ela vem sempre passando para a gente. E nós como os filhos, agora depois de adultos, também estamos passando para os nossos crianças. Para que eles continuem com essa fé que os pais têm, que tudo vai dando certo na vida da gente, a gente sempre agradecendo a Deus. Os pais têm que ensinar aos filhos sempre que para os filhos terem que agradecer a Deus por tudo que Deus nos deu de bom e tudo que Ele nos dará no futuro. Dona do Carmo, há 40 anos, participa da missa e sabe direitinho o significado do simbolismo das cinzas. São 40 dias de orações, de penitência, de conversão, de perdão. Às vezes eu gosto daquilo muito, mas eu vou fazer menos. Para que? Minha penitência com Jesus. Porque nesses 40 anos de igreja, eu tenho alcançado muita graça. Todos os anos a igreja nos oferece este tempo propício para a nossa conversão, para fazermos este retorno, este voltar ao Senhor, abrindo a Ele o nosso coração. Hortência também mantém a tradição familiar da missa de cinza e nos trabalhos que desenvolve na igreja. Tradição familiar, nasci nessa paróquia, moro na mesma casa que eu nasci. Meu pai foi sacrifício nessa igreja durante mais de 20 anos, então sempre estive aqui, desde criança até hoje, trabalhando na paróquia, fazendo com que essa paróquia realmente seja uma presença na vida do povo de Teresina. O padre Washington Luiz lembra que esse período católico deve ter uma atitude de conversão, solidariedade e oração. Três aspectos que podem ser bem vividos por nós, católicos. É o aspecto do jejum, da esmola e da oração. O jejum talvez seja privar-se de algo que me incomoda, algo que fica tirando a minha atenção para o foco do seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. A oração, um olhar mais voltado para a palavra de Deus, reunir-se em comunidade, celebrar os encontros quaresmais em família e a esmola, o abrir os braços para partilhar um pouco do que temos com nossos irmãos necessitados. E durante a quaresma, cresce o movimento dos mercados da capital. Isso porque é comum a procura por alguns produtos típicos desta época, como o peixe, alimento que, segundo a tradição cristã, substitui a carne vermelha. A tradição de consumir peixes durante a quarta-feira de cinzas movimenta o mercado do peixe, além de marcar o início da quaresma. É época que tem um significado especial para os comissionários do local. Neste box, a correria é válida, já que a clientela está comprando a todo vapor. Está bem movimentado e a expectativa aqui é boa. A gente está esperando que venha um mês muita gente. Então, estamos aqui. A gente tem uma variedade boa de peixe, preços bons, peixes bons. O preço dos peixes varia muito. Aqui o cliente pode encontrar peixes como a tilápia a partir de 15 reais, o piratinga de 18 reais e a tradicional pescada amarela de 30 reais. Esses são os peixes preferidos dos consumidores. A procura bem mesmo por pescada amarela, o peixe tilápia também é bem procurado. E o branquinho também é um peixe procurado. Aqui. Dentre os outros também, graças a Deus, nós estamos com uma fração boa de peixe. Temos o panga, piratinga, branquinho pescada, tilápia pequena, média, grande. Então, quero agradecer a vocês por ter vindo e convidar todos de casa que venham para o mercado do peixe comprar o peixe. Fresquinho, viu? Deste outro box, as vendas também estão favoráveis, se comparadas com o mesmo período do ano passado. Sempre esse período agora, quarta-feira de cinza, sempre teve aumentos em bom, né? Mas dá para o cliente vir e comprar o peixe com sossego aqui, como você está vendo. Tem que vir cedo, porque mais tarde é perreado, depois de 10 horas. Mas o preço é acessível, dá para todo mundo levar um peixinho para casa. O importante mesmo é levar o peixe para casa. O pescado amarelo, porque normalmente é um peixe que faz um bom tempero, pega bem. Então, a gente gosta do pescado amarelo aqui, do mercado do peixe. Tá achando razoável os preços? Não aumentou tanto, não. Então, o preço aumentou 33 o quilo sem cabeça, está dentro do razoável. Sempre foi torre de 30, aumentou pouco dessa vez. Embora ainda tenha aqueles que não estão satisfeitos com os preços. Mas os preços aumentaram demais. Por exemplo, um atilápico que custava R$ 11,00 na semana passada, hoje está R$ 17,00. É caríssimo, aumentou demais, mais de quase 50%. E, por exemplo, a piratinga que a gente comprava de R$ 12,00, está de R$ 20,00. Caríssimo, o preço do peixe aumentou demais. Não sei se o pessoal, é a oportunidade daquilo que a mercadoria está mais procurando nessa época. E aí os preços aumentaram demais, demais, demais. Dentre os produtos mais procurados nessa época do ano, está o quiabo e o machixe. Só que os permissionários aqui da Nova Ceasa não estão satisfeitos com as vendas. E também os clientes estão reclamando devido ao preço dos produtos. Na semana passada, aliás, o tomate já teve um aumento. E essa semana aumentou mais ainda. Bastante caro o tomate. O tomate até está mais em conta. Agora o tomate é o vilão da história. As vendas estão um pouco fracas. Estão um pouco fracas por causa desse período de carnaval. O pessoal gasta muito dinheiro com bebida, com festa, essas coisas. Mas esperamos que da manhã em diante melhore o movimento de venda, de circulação de dinheiro no mercado. Porque no momento está fraca as vendas. Mas vamos esperar que esteja amanhã melhor. As coisas que estão caras aqui hoje. Cheiro verde, batata doce. Várias coisas estão a um preço mais alto. Mas vamos esperar que amanhã em diante melhore. O cheiro verde está caro. Tudo caro. A gente compra porque precisa comer. Mas está caro. Complicado aí. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Olha, amanhã tem Bom Dia Assembleia a partir das 7 horas da manhã na apresentação do Bartolomeu Almeida. Um ótimo final de semana a todos. E a gente se encontra na segunda-feira. Até lá então. Tchau.